E tá aí a Calibre 16 mano, vamos pegar ela aqui então ó, uma Calibre 16 de Pump Action E aí beleza? É o Sandra aqui trazendo mais um vídeo para o canal e dessa vez aqui com o The Hunter Cow of the Wild Mais uma vez aqui no Rancho del Arroyo rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo algumas missões Tá liberando alguns postos avançados e mirantes né, além disso tá gastando outros animais que aí que eu encontrar no caminho Beleza rapaziada? Então, mano tem muita gente aí que realmente gosta dos meus vídeos aí, mas não deixa o like Mas não se inscreve no canal, não ativa o stream, então mano se puder aí vai deixando o like já agora Porque fortalece muito, ajuda muito, faz o canal crescer, então mano se você gosta realmente aí vai fazendo o que puder aí Para fortalecer o meu canal, beleza rapaziada? Então é isso, no vídeo de hoje eu vou estar levando algumas armas aqui Como sempre vou estar levando aqui uma arma para matar os animais de 4 a 8 né, ponto 270 Vou estar levando hoje com a mira dela aqui Também vou estar levando aqui a 223 para estar matando animais de 2 a 4 Aqui eu acho que eu só vou matar o Coyote e o Lins com ela né Mas enfim, também aqui é 22 para estar matando os animais aí da classe 1 E além disso, vou estar levando aqui a Calibre 12 mano, essa aqui eu não lembro qual é o nome da pintura dela Mas essa pintura dela aqui, essa skin faz muito tempo que eu não uso mano, nem sei quando foi a última vez que eu usei Mas enfim, vou estar levando ela aqui, estou levando o Balote, o Buckshot e o Birdshot dela Agora estou equipado aqui com o Birdshot, para caso se voa aí algum Peru, algum Faizão Eu posso estar matando aí no voo, beleza rapaziada? Então a primeira coisa que eu vou fazer é a missão Ali é o Memórias Abandonadas Mapa para o Bosque Alto, procure por algo suspeito nas colinas do Bosque Alto Entre na cabana, inspeciona a mesa Então mano, primeiro eu tenho que achar esse algo suspeito nas colinas E quando eu achar, eu volto com vocês, beleza rapaziada? É por aqui, então já já eu volto quando eu achar O cara começou aqui a falar, mano, nem deu tempo de gravar Mas ele estava falando ali, ó E não vou precisar procurar não, mano, o jogo já marcou para mim Lá é o local, lá no mirante Então ele já deixou marcado, vou estar indo para lá Quando chegar eu volto Utilizei aqui o Chamariz de Peru Ou de Canto de Peru, né, que é para identificar ele Enfim, mano, e o bicho está aqui, ó Está gritando que nem louco É um macho Então, só enxergar ele aqui Vamos ver se eu vou enxergar ele, né Porque não vi nada Ele está ali para o outro lado, né, mano Eu vou ver se eu chamo ele com o normal ali Com o oral de Peru para ver se ele vem para o meu lado O Peru está aqui bem próximo de mim, mano Utilizando o chamado Advertência Eu vou correr na direção dele, então Para ver se eu mato ele no voo Aqui vai ele, ó Olha o peruzão aí, mano Pode voar Quero que ele voe Calma, mas eu não vou atirar nele no chão, não Voa aí, Peru Está que nem o fazão, mano O fazão fica assim, ó Ele voa 10 anos depois Vou levantar Aí Tá, mas me ajuda aqui também, né Aí, acertei Acho que não caiu na hora Mas vai cair, né, mano O tiro foi... Ah, está ali ele morto já, ó Vamos recarregar aqui Então, mano, fazia tempo que eu não atirava com essa Calibre 12 aqui, ó Deixa eu até ver o nome da pintura dela É a Calibre 12 Gamekeeper Então, mano, vamos recolher ali Nem sei qual era o tamanho desse peru, imagina, mano Um diamante aqui, um peru selvagem do Rio Grande de Gima Ah, na real que eu não sei se eu ia taxidermizar ele ou não, mano Se eu quero um pra taxidermizar botar lá Vou até ver aqui e já volto com vocês Esse aqui deu ouro ainda, ó Então, mano, o chuma ainda foi tudo pra um lado Não sei como, porque pra mim tinha mirado bem certinho Mas, enfim, mano Está aí o peru Agora tudo mais no lado direito Matei no voo, vou aceitar E vou seguir o caminho da missão Agora estou bem pertinho ali, 200 metros Lá do outro lado que eu vim encontrando um carneiro Vou atirar nele aqui então com o .270 Até pra treinar um pouco minha mira Vamos tentar aqui então Eu acho que está boa, né? Caiu na hora Olha lá, tinha um monte de bicho lá Eu nem tinha visto, mano Um monte de carneiro, ó Usando ali a zona de bebida Vamos ver se é grande? Não, não é o bicho não Mas, enfim, mano Depois eu volto pra recolher ele lá Até que... Bom, vai ser mais um compromisso, né? Pra mim chegar até lá Depois vai saber se a missão não é pro outro lado Mas, enfim Vamos chegar ali no mirante Cheguei aqui em cima do mirante então Aí, olha ali perto do lago Uma cabana Onde isso? Olha lá, ó 800 metros Eu não estou vendo nada, né? Mas o jogo está dizendo que é lá Então vamos lá, né? Eles já marcaram pra mim Cheguei no mirante só pra visitar aquilo lá Então vamos estar indo naquela direção Lá tem outros carneiros então Vou ver se eu consigo matar mais um na .270 Eu vou chegar lá Vou recolher aquele carneiro E vou seguir por ali, ó Que ali tem uma passagem pro outro lado do rio também Então, mano, vou atirar ali Vamos escolher qualquer uma daquelas fêmeas ali, ó Ai, esse foi ruim Só que o primeiro tinha sido bom Ah, não, foi bom sim Pegou nos dois pulmões Não demorou muito pra cair, não Mas, enfim Não vou fazer tanta pressão de caça Vou deixar aquilo lá Ah, mano, mas que vontadezinha De dar um tirinho ali, ó Esses bichos rateando Enfim Vou deixar quieto Vamos lá recolher os dois carneiros Então, aqui meus dois carneiros então, mano Eu estava lá no mirante Decidi fazer a volta aqui Pegar os dois Os dois estão juntos aqui, ó A fêmea Aqui, ó Não está dando pra confirmar Enfim Vou pegar aqui o macho Pegou no coração e nos dois pulmões, mano Que tiro Olha isso Então, eu vou aceitar Ele está pegando a fêmea Agora desbugou, ó Ela pegou nos dois pulmões Por isso não caiu na hora, né Caiu um pouquinho depois Mas é isso Vou ver se tem mais alguma coisa por ali, ó Podia ter algum bichinho Depois disso, eu vou atravessar ali o rio E vou direto pro coisa Estou aqui próximo à cabana então Aqui no local da missão Vamos ver o que o cara vai falar E pedir pra mim fazer Só vou obedecer, né, mano Fazer o que ele quiser Aqui pra ganhar um dinheiro a mais, né Mas enfim, vamos chegar aqui Bem, acho que era um problema De não ter nenhum bichinho intacto Por aqui Você está capaz de entrar em cima? Seja cuidado Beleza, ele disse pra mim tomar cuidado e tal Vamos entrar aqui Aí, ó Alguém deve ter restado aqui em alguma fase Mas não há nada a sugerir que eles se abençaram Tente a mesa lá Mira Que coisa para encontrar lá no meio de nada Eu estou surpreendido Se não está completamente fechado Então Eu estou bem seguro Que o cara na direita É o bisabuelo Javier Mesmo sem a cabeça É o bisabuelo Javier E o seu amigo jovem Deve ser o nosso RS O dia não está muito longe Do que o que ele está com o shotgun, pelo menos Isso é estranho Eu não sei se eu tenho que ver O que aconteceu antes Mas enfim, mano Ele está falando uma foto Que estava aí Vamos ver o que mais Que ele quer que eu faça Um centurinho worth de todas as fotos E clippings de notícias Em Javier's study Talvez Nós vamos encontrar algo Que joga minha memória A forma de terra Parece o que Onde eles usaram O cão O cão Quando o cão O cão O cão O cão É isso então, mano É isso então, mano Peguei a foto ali Ele pensa que é lá na hacienda No laboratório Ele vai falar mais coisa aí Ele tem mais coisa para falar ainda Mas, uh, olha Olha, nós somos conservacionistas O modo que não gostar De nos guiar Eu confio que o R.S. Would mind Whoever he was Unless you'd rather It ended up in a museum Didn't think so I've asked my cousin To leave it at an outpost I'll mark on your hunter mate Beleza, então Foi isso aí O cara está falando ali De usar uma arma De um morto Que até parece Meio macabro Mas é essa arma aí Que eu consigo Nas missões Do Rancho Delahoy A calibre 16 Essa arma aí Que eu quero Há bastante tempo Acho que é só Eu estar indo lá No posto avançado Que eu posso estar Usando ela Então, mano Vou estar indo para lá Pegando viagem rápida Lá vou conseguir A calibre 16 Beleza, rapaziada? Então, também Para mim No posto avançado Comparar essa foto aí Para ver onde é Que foi feita E usar essa arma aí Desse tal do R.S. Né, mano? Esse R.S. Sou eu Na vida passada Então não vai ter problema nenhum Não vai vir nenhum espírito aí Reencarnar Querer pegar a arma E de volta Mas, enfim, mano Chegar lá Já consegui, né, mano? Só pegar ela lá A 16 Que eu queria Há muito tempo, né, mano? Então vamos chegar lá Tô aqui no posto avançado Então, mano Já peguei a viagem rápida E ainda tá aquela caminhoneta Com a guareta de caça Em cima Que ele tinha falado Lá no início da reserva Então eu vou interagir aqui E tá aí a calibre 16, mano Vamos pegar ela aqui, então, ó Uma calibre 16 De pump action Né, a famosa punheteira Vamos interagir Como que serviu ao R.S. Beleza, mano Vai servir melhor sim Ó, já tem outra notícia Vamos ver o que ele vai falar aí Beleza, mano Ele disse que é pra mim Até ali tirar foto da placa Desse carro Que tá há muito tempo aqui Só que só agora Veio aparecer a missão Beleza, vamos tirar a foto Aqui então O que ele diz? Ah, Texas Lone Star State Beleza Do Texas, né Oh, meu Deus Então é isso, mano Já tirei a foto Já, aliás, interagi Fiz que era pra fazer I'd love to tell you I'd never heard of them But their reputation Extends to these parts, too Well, at least the blade Makes them easily identifiable So the, um Targets are all intact Which means one of two things Either they're just terrible shots Or something else Caught their attention Let's remind them They're not alone out here Why don't we? Shoot down a couple of them Então, mano, é isso Ah, o cara já disse uma desculpa Pra testar a nova arma Se eu tiver com ela Então, mano Os caras não atiraram aqui Nesse stand de tiro Não acertaram nada Ou porque eles eram muito ruim Muito Muito ruins de mira Ou porque eles se espantaram Com alguma coisa, né, mano Mas então tá aí É pra acertar nessas garrafinhas E ele mesmo falou, né Se dá pra testar com a arma nova aí Com a 16 Dá pra tá usando, né, mano Vou até ver se eu pego ela ali Põe no lugar da calibre 12 Mas só por agora, né, mano Depois eu volto a usar a calibre 12 Então vamos dar um tiro aí com a 16, mano Com o balote dela aí Provavelmente então Vou tá atirando aqui com a calibre 16 Balote, né, mano Que foi o que eu selecionei Então a primeira vez aqui Com essa arma aqui, mano É nada diferente das outras Vamos tá atirando É, mano Mas nas latinhas vai ser difícil Acertar com o balote Vamos ver Ah, acertei, mano Mas beleza, hein Vou atirar no outro ali Vamos acertar todos os latinhos então Vamos ver se acerto Mas não vai me dar nada Se eu ficar atirando agora Mas foi bom já Pra testar a nova arma, mano Acertei na outra Mais outra Enfim, vamos recarregar aqui Só pra tá dando os tiros aqui Olha o jeito que ele carrega ela, mano Coloca pra baixo e já era Enfim, mano Só pra tá dando uns tiros de teste aí Com a nova calibre 16 Nova pra mim, né Que eu não quis gastar dinheiro nela Até porque eu não tinha muito Agora eu tenho um pouquinho mais Mas enfim Consegui ela na missão Posso tá utilizando ela A partir de agora Beleza, rapaziada Não gastei nada, nada nela E ainda ganhei dinheiro fazendo a missão Que maravilha Então tem duas missões pra fazer Isso aqui Não sei se eu vou fazer agora Acho que agora eu vou tentar liberar ali Um posto avançado Um mirante Enfim, mano Vou voltar a pegar aqui Minha calibre 12 E já já eu volto com vocês Mano, eu vou tá indo ali No mirante, então Aliás, num posto avançado Que tem ali, ó Final da estrada Então não vou tá fazendo As missões agora Tem duas missões pra mim fazer, ó Tem aquela de lá A dois quilômetros daqui E a outra a três quilômetros e meio Então, mano Marquei Lá tão elas, ó Uma tá ali na Hacienda E outra tá pra cá Não lembro agora Mas enfim Eu vou deixar isso aí pra outra hora Agora eu vou tá indo ali nos postos avançados E mirantes pra mim tá liberando Olha a imensidão que é isso aqui, mano Eu sou obrigado a encontrar bastante bicho aqui, né, mano Os catetos ali, os catetos que eu quero Seria bem bom tá encontrando Passei um bom tempo caminhando, mano Pra mim finalmente encontrar aqueles catetos lá, ó Uma zona de necessidade deles Resolvi olhar pro lado Enquanto esses bichinhos lá, mano Vou ver se eu mato o maior dali Tem dois ali que vai da pontuação até 118 Porque eu quero um ouro E um comum, né, mano Um que não precisa ser pontuação ouro lá pro casar Não, lá tem outro, uma fêmea, ó Então vou tentar matar dois machos ali Talvez os dois 118, né Mas enfim, vou chegar mais perto Que eu tô bem longe Level 4 lá também, mano Além daqueles level... Aqui, dos level 3 ali que eu vi Tem mais 3 level 3 4 level 3, né Tinha visto que tem mais outro ali, ó Atrás daquele ali é um level 3 também Mas enfim, mano Eu não quero acertar esse level 4 Só que ele tá numa posição não muito boa Quero que ele fique de lado pra mim Aqui tá bem longe pra riscar tiro assim, mano Então vou esperar ele ficar de lado Acho que agora sim eu vou conseguir uma boa posição pro tiro E boa também é um exagero, né, mano Não é tão boa assim Mas já quebra o galho Vamos ver Ele não caiu na hora, hein Queria que ele caísse na hora Um ficou lá rateando Mas vamos ver Ah, não, caiu sim, ó Não demorou muito O que eu queria, minhas level 4 já foi Lá tem outro macho Vamos ver se eu acerto o pulmão dele Ih, foi ruim Bem ruim Acertei ele, mas não acertei o pulmão Eu vi na hora do tiro que tinha sido ruim Mas enfim, eles vão voltar ali Vou ficar até esperando Escolher o maiorzinho pra fazer o abate, né, mano Lembrando que eram dois catitudes Um ouro e outro pontuação qualquer Lá tem outro, ó Depois, aí agora eu vejo Lá tá outro cateto, então, mano Outro bom pra disparo Aqui tá uma posição perfeita É só acertar aqui Que ele deita, mano E será que foi bom o suficiente? Caí, bichinho Enfim, na dúvida Eu foguetei outro, né Até acho que não foi bom Mas pelo menos o que eu mais queria Caiu Parecendo muito roxa, mano Essa marca Acho que caiu os dois, né Vamos lá ver Na dúvida ainda caço mais outro Mano Ó, lá vai outro Enfim, três eu acho que eu matei aqui Vou tentar aquele lá Bom, se eu acerto daqui no pulmão É loucura, né Mas vamos lá recolher A brúcia já tá latindo num aqui, mano Esse aqui até não tinha visto Mas enfim, tem um aqui Outro ali morto ali já em cima Que eu vi também Se eu não me engano são três, né Os três que eu atirei Vamos tá recolhendo aqui O primeiro, esse aqui eu não sei se é o level quatro Acho que é Aí o level quatro Eu acertei nos dois pulmões Que tiro, né, mano Perfeito No lugar certo Deu ouro Que eu queria aí, ó Então tá táxidermizando O problema é que ele tá todo bugado, né, mano Enfim Mas lá no casarão vai ficar normal Então vou aceitar Tem mais outros dois pra recolher Um deles eu vou táxidermizar Achei aqui mais um Vou tá recolhendo ele aqui então, mano Mais um cateto Que bichinho bonitinho, né, mano Pena que tá bugado ali na hora de recolher Mas muito bem feito, rapaziada Cateto é um animal que tem no Brasil Que tem aqui no Rancho Del Arroyo Esse aí também deu ouro Vou tá táxidermizando E é isso, mano Os dois catetos que eu queria já consegui Esse aí pegou nos dois pulmões certinho Tiro lindo Que tem mais um ainda, eu acho Rapaziada, eu achei que eu tinha tirado só em três Mas eu tô ficando bem louco da cabeça mesmo Porque tem quatro aqui pra recolher Eu já recolhi dois Tem mais dois ainda, ó Porque acertei no pulmão, no limite Ah, vai dizer que aquela Olha o tiro que eu acertei, mano Tá bom, bonitinho Vamos recolher e tem mais outro aqui, ó E aqui sim, aqui fechou Não matei mais que quatro bichos, mano O bicho chamou lá pra baixo Também não viu o que era Porque era bem na hora que tava fechando o negócio Esse aqui, o primeiro tiro foi horrível E o segundo também não foi muito bom Fiz estômago e fígado, mas caiu, né Não vou aceitar Enfim, mano Vou seguir o caminho pra lá Caso eu encontre algum animal Eu volto com vocês Cheguei aí no posto avançado E o loucura já tá gritando aí, ó Esse loucura sempre nessa, né, mano Vou até ver se eu encontro uma femezinha deline Se aparecer por aí Eu foguetei com dois, dois, três Ah, mas não apareceu nada, enfim Vou liberar aqui o posto avançado Chegar aqui em reivindicar Eu já marquei no mirante, mano Marquei lá Eu vou tá fazendo a volta no lago que tem ali E chego direto no mirante Daí o animal que eu encontrar no caminho Eu volto com vocês Eu vou dar uma olhada pra ver o que tem aqui dentro Dando uma investigada aí No posto avançado Mesma coisa dos outros A princípio tem aquele porunguinho, né Que era basicamente um easter egg aí Pra anunciação, né, mano Dessa nova DLC Mas é isso, nada demais Vai ter um negócio aí do Yukon Valley Com dois alces ali Isso aqui, mano Sei lá o que que é Mas enfim Vou tá indo pra lá Caso eu encontre algum animal no caminho Eu volto com vocês Tá ali o loucuro então Vou tá atirando com a dois, dois, três Chamei ele um pouquinho aqui Apareceu Ué, ah Meu cachorro tá atrapalhando, cara Lá tá até se lambendo Enfim Deu pra atirar, né, mano Acertar ali Bem na hora uma lebre Utilizou a pancada de advertência Não demorou muito pra cair Tá ali o bicho Primeiro aqui com a dois, dois, três do dia Tá recolhendo uma femezinha qualquer aí, ó Com os dois pulmões E na hora que tava coçando orelhinho, ó Enfim, vou aceitar Vou seguir o caminho lá do mirante Rastro aí do um lince Lince para do México De até de 35 a 45, né, mano Eu não vou seguir Não vou Na real que eu vou ver ali o rastro do excremento dele Se tiver muito perto Tipo agora há pouco Aí eu dou uma seguidinha pra ver Mas se tiver muito velho Enfim, mano, eu vou ver Que é muito velho Vem que ele vai me tirar totalmente Da rota do negócio lá, ó Aí eu vou dar uma procuradinha aqui, mano Vou dar uma procurada Vai saber Fui seguindo aqui o rastro do lince, mano E valeu a pena Porque eu encontrei uma zona de necessidade Aí, ó Das 7h30 às 11h30 Agora ele não tá aqui Já acabou o horário da zona dele Então, mano Pelo menos eu deixei salvo Qualquer hora que eu quiser Tá vindo aqui, mano É só tá vindo aqui E tá conferindo aí Se ele é lendário Se ele é mítico Se ele é possível diamante ou não Beleza, rapaziada? Então, nessa localização do mapa Qualquer hora Eu vou tá vindo pra cá E ver se vai dar alguma coisa boa Ó a loucura aí, ó Será que é ele? Não, não deve ser Uma fêmea Então é isso, rapaziada Vou ir lá pro mirante Cheguei aqui no mirante Vou tá liberando ele aqui, então Mais um mirante Que eu vou liberar aqui No rancho dela Arroyo Tá aí, vou examinar Mais um mirante liberado Olha se tem mais algum Posto avançado aqui próximo Até acho que não Então tá aí, mano Encontrei ele no caminho Também o rastro do enviado Com a dobrão de 85 Assim Não tem mais nenhum Posto avançado aqui próximo Pelo menos Que eu esteja vendo Aqui, talvez tenha algum Mas não tô vendo nada Então, mano Tem uma missão pra fazer lá Lá, ó E outra aqui, ó Então, mano Primeiro Eu vou tá fazendo Essa missão aqui Que é lá na Hacienda Lá, ó Então quando eu chegar lá Já pra fazer a missão Eu volto com vocês Tô aqui na Hacienda Aqui no local da missão Vamos chegar aqui então, mano Vamos ver o que é pra fazer Pelo que eu vi ali É pra chegar no escritório E pra ver Descobrir um pouco Sobre a foto, né, mano Então eu vou chegar aqui Tá aqui Nunca tinha vindo aqui Se eu não me engano Se eu vi foi só Mas não lembro não Enfim, é pra ver Os esconderijos então Onde é que eu posso verificar É pra ver vestígios Se eu não me engano Sobre a foto Ó, uma galhada, ó Negamo, parece ser Vamos ver então Da viagem que meus avós fez Ah, realmente Alemanha Meu bisavô tinha uma pontaria assustadora Dá pra ver, mano Isso aqui é um chifre de um gamo Uma galhada de um gamo Enfim, aqui vamos ver Esses pratos sem quebrar Realmente, mano Isso aqui é um prato africano, é isso? Não sei Mas enfim Vamos ver o que mais tem pra mexer aqui Futricano Pra ver se acha esse negócio Vamos ver pra cá Nada mais Aqui, aqui, não Ué Onde mais? Aqui, ó Que que é isso, mano? Um ogrinho? Sei lá, da Nova Zelândia? Um troll, né? É, mano É um troll, pelo jeito, ó Alguns familiares estavam na Nova Zelândia Na época da gravação No primeiro filme Ah, beleza, mano Filme dos Trolls Somente viajaram E ele gostava de derrubar as toalhas Em todos os hotéis em que ficava Eles iam fazer parte das despesas da estadia Ele pegava todas as toalhas dos hotéis, mano Enfim Falando sobre o bisavô dele Vamos ver, tem mais coisas pra fazer ali Achei que tinha acabado, mano Mas não, tem mais coisas pra examinar Opa Brilhou alguma coisa por aqui Aqui, ó O que que é isso aqui? É uma carta lá embaixo Aqui, ó Ah, bem na hora que eu ia ver O que é isso, mano? Ali, ó Visto pela última vez com o ganado Pelé em Rancho del Arroyo Visto pela última vez com o gado Confiando em Rancho del Arroyo Ao soto del bosque Segundo o filho de Manuel Não sei o que Seu irmão mais velho Javier enquanto levava o gado para passear Enfim Quem quiser estar lendo é só pausar Eu tô lendo um pouco ali também Mas enfim Por que que não tá dando pra... Ué Não dá pra baixar Mas enfim, mano É isso aí Deu pra ver um pouco do que tava escrito ali Vamos ver se vai aparecer mais alguma Aqui, ó Apareceu interagir Ah, tá pra fechar a porta Mas enfim Aí, ó Raul Souto, RS Esse é o RS Não sou eu não Mas então tá aí, mano 11 vezes nunca encontraram o corpo Nunca encontraram o corpo desse Raul Souto, mano Que era aquele cara que tava falando ali Agora tá fazendo mais sentido isso aí Que é um intelectual Você conhece o tipo Será que... Eu acho que eu tô achando que esse Javier matou ele, mano É, mas não sei se esse Javier não matou ele, mas enfim É isso aí Deixar o cara falar mais um pouco Javier e Raul's dad Would've had the ear of the loco cacique The mayor in the pocket of the federal government Favors for favors, you know But then Everything was shook up I heard that when they reported the disappearance The police, or what was left of them around that time Practically laughed in their faces They knew Raul better than his own family Said he was probably out fighting with some bandits But then why would he leave his shotgun behind? And how did it end up in that logbox Six feet under the ground? We're clearly not done with this mystery yet But at least You know the major players now Let's try finding that shrine Beleza, mano Completei a missão Foi isso aí Descobrindo um pouco mais a história desse tal de Raul aí E agora eu vou ter que tá indo lá, rapaziada Eu vou marcar, mas eu não vou tá fazendo isso hoje Vou tá terminando o vídeo por aqui Então, mano, deu pra tá fazendo algumas missões Liberando postos avançados e mirantes Além disso também Tá caçando animais no caminho Então foi isso, rapaziada Espero que tenham gostado Caso tenham gostado, deixa o like Compartilha o vídeo com seus amigos Se inscreva no canal Ative o sininho para as notificações Vou ficando por aqui Valeu, até mais E tchau